E para enfrentá-la no corner azul, representante da equipe, da Rati, Lívia de Castro. A Rati, Lívia de Castro, representante da Rati, Lívia de Castro, representante da Rati. A Rati, Lívia de Castro, representante da Rati, Lívia de Castro, representante da Rati. A Rati, Lívia de Castro, representante da Rati, Lívia de Castro. Vamos lá. 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 Vamos lá.